O site da Rádio Difusora, Benedito Pimentel, conversando com a gente, Direito APEC, Semana Jurídica. Fechamento hoje, homenagem para o doutor José Eduardo Catalano, com quem a gente já conversou aqui no site da Rádio Difusora. Qual que é a avaliação que o senhor faz com relação a todo esse evento fechando hoje? Boa noite. Boa noite, Cássio. A avaliação é extremamente positiva. Nós tivemos esse ano uma semana jurídica que foi feita com muito carinho, desde a escolha dos temas, quanto a escolha dos palestrantes. Tivemos palestrantes aí e assuntos de primeira linha. Ontem foi discutido, durante a semana jurídica, a lei da ficha limpa, dada a proximidade que estamos de um processo eleitoral, agora no mês de outubro. Discutimos no primeiro dia a questão da violência urbana. E depois, na quarta-feira, foi discutida a questão da regressão social. Assunto extremamente importante, que envolve questões políticas, questões de Estado, e que foi muito elogiada em sua apresentação pelo doutor Prega, nosso promotor de justiça. Teremos hoje a presença do doutor Caio. O doutor Caio é presidente da Comissão de Assistência Judiciária da UAB de São Paulo. O Caio vem até aqui para mandar a sua mensagem, não só aos alunos, mas também aos advogados presentes, sobre a assistência judiciária. Então, os nossos alunos tomaram conhecimento, durante a semana jurídica, de quatro assuntos de real importância, com palestras feitas por pessoas de alto trabalho, e que, com certeza, engrandeceu ainda mais o nosso nome de Semana Jurídica, José Eduardo Catalano, o homenageado deste ano. A participação dos alunos, daquelas pessoas interessadas pelo direito, foi positiva? Foi muito positiva. Ontem nós tivemos até o pessoal de fora, de outras faculdades da região, tomando nota, se valendo também dos ensinamentos que são colocados à mesa, aqui na Faculdade, na Semana Jurídica da nossa Faculdade de Direito, para se valerem disso nas suas faculdades, em outras faculdades que eles estejam cursando. Em nome da Rádio Difusora, agradecemos a sua atenção, Benedito. E qual seria a mensagem final que o senhor deixa para aquelas pessoas interessadas em fazer um curso de direito no final da Semana Jurídica da Direita ou APEC? Cássio, o curso de direito é um curso extremamente interessante, sobre todas as óticas que você deitar os olhos sobre ele. Não só como questão de rendimento financeiro, pois há um leque importante e muito vasto em categorias jurídicas, concursos específicos para passareis em direito, como também pela apaixonante função do advogado, que está melhorando dia a dia na questão de rendimentos. E, no fim das contas, é o que o aluno almeja, antes de se apaixonar pelo tema, pelos temas do direito. Oferece também uma oportunidade, a nossa Faculdade de Direito, da pós-graduação. Temos as inscrições abertas para uma pós-graduação em direito ambiental e bioética e biodireito, onde são tratadas questões de transferência de embrião. São temas extremamente novos, que não são traçados pela grande maioria, não são tratados pela grande maioria das faculdades de direito da região. Para nós, de Santa Cruz, é um orgulho termos um curso como temos aqui na Faculdade de Direito da UAPEC. As inscrições ao vestibular 2013 já estão abertas e as inscrições devem ser feitas pelo site www.direitoabec.edu.br. Muito obrigado.